Oi meus manos, estou aqui pra comunicar a vocês na verdade né, porque o povo as vezes fala tanta coisa, começa a falar que chega uma hora que a gente tem que vir aqui explicar pra vocês o que é que tá acontecendo de verdade Pra quem não conhece ainda né, eu sou proprietário de 50% do Cé Louco Podcast né, que é o podcast que nós criamos ano passado 50% meu, 50% do Diego Conce, que é meu brother demais E dezembro, antes de eu ir pro Brasil, eu e o Diego conversamos, e nós decidimos encerrar o nosso podcast, as nossas mídias sociais Tudo que envolve Cé Louco, a gente decidiu terminar, fazer esse término desse casamento viu rapaziada Mas por que? Você brigou com ele? O Japa brigou com alguém? Não rapaziada, a gente continua amigo, eu, o Japa, o Diego, só que a gente mora nos Estados Unidos rapaziada E só Deus sabe o quanto que a gente tem que trabalhar, tá ligado? Pra fazer acontecer as coisas aqui, a gente não é filhinho de papai, a gente não vive de podcast Então, o Diego é tatuador, eu trabalho com as minhas outras coisas, o japonês trabalha no restaurante né, tem o restaurante dele Então as coisas chegam a um certo ponto rapaziada, que a gente não consegue dar conta de tanta coisa que a gente faz Então sentamos ali, eu e o Diego, falei assim, mano, não tem jeito cara, a gente não consegue levar devido a mexer com convidados Isso que é o mais difícil de tudo Não é por falta de convidado rapaziada, a gente tem assim, uma lista bem extensa de pessoas que estão no Brasil, aqui mesmo né Que mandam pra gente, que desejam estar no podcast né, então convidado nunca foi o problema O único ruim do convidado é o seguinte, porque as vezes eles não podem ser entrevistados a noite, então eles tem que fazer um negócio de dia Né, e como a gente lidar assim com pessoas que estão vindo pra cá, ou pessoas que já estão aqui que trabalham As vezes pode ir à noite, as vezes não pode ir de dia, as vezes a gente pode ir de dia, as vezes a gente não pode ir à noite Então sabe, é difícil rapaziada, pra quem vive de outras coisas aqui nos Estados Unidos, é difícil conciliar essas duas coisas, sabe De horário, tempo, convidado, pessoa que tá vindo, as vezes chega a pessoa na segunda-feira, eu tô terça-feira, eu tô aí, tem como entrevistar Não tem jeito, a gente trabalha, a gente tem um monte de coisa E por esse motivo a gente resolveu priorizar o nosso trabalho, as nossas outras coisas, nossos novos projetos né Aqui nos Estados Unidos a gente decidiu encerrar todas as mídias sociais, o Cé Louco, o Facebook, Instagram E também o nosso canal, resolvemos deletar, sabe, pra não gerar mais coisas futuras, pras pessoas ficarem perguntando toda hora Então a gente deleta, já acaba com isso, pronto, acabou, a amizade fica a mesma, nós fizemos churrasco semana passada, então tamo junto sempre Esse nunca foi o problema Sobre o meu talk show, não tem nada a ver com o podcast rapaziada Tanto é que antes de começar o Cé Louco Podcast, eu já tinha um plano de ter um programa só pra mim né Um talk show que vai ser no meu canal, num canal secundário, nada Então meu talk show eu faço uma vez na semana, uma vez no mês, não tem essa de, sabe, tem que ter ali toda semana, semana Porque você sabe que pra movimentar um canal não é fácil rapaziada, a gente tem que movimentar sempre pra manter constância, compromisso pra gente crescer também Então isso tava, sabe, nossa, saturando a gente demais, era muito trampo, era muito trabalho, era, sabe, rapaziada, gastos também A gente começou sim a ganhar dinheiro com o podcast, mas as outras coisas falou mais alto, rapaziada, os nossos outros projetos Mais uma vez, não brigamos, não aconteceu nada, só decidimos em dezembro que a gente ia encerrar quando eu voltasse do Brasil E é isso que a gente fez rapaziada, tá bom? Fiquem tranquilos, a amizade continua a mesma, é só pra comunicar a vocês que o Cé Louco terminou, né rapaziada? Quem sabe um futuro aí, a gente faz outro projeto junto, mas por enquanto é isso daí, tá? Só comunicando vocês, fiquem tranquilos, tamo junto, Cé Louco Os últimos ajustes pra primeira gravação, a galera já chegou, vai ser um bagulho massa demais Então a gente vai fazer os primeiros testes das primeiras gravações do The Noite com o Rodrigo Veronese, moleque! Eu postei só uma zoeira pra vocês, tá bom? Eu paguei só pra vocês ficarem curiosos aí Quem viu, quem viu, quem não viu, não vi mais, só vai ver semana que vem, quando o programa for pro ar, tá bom rapaziada? Então tamo animado, vamos lá rapaz! De Noite com o Rodrigo Veronese Não vi, cara, você me mata Gostoso!